Música Amém, Jesus, vida, tudo bem, que era o atentão Espírito, me pari a mim, que era o atentão Amém, Jesus, amém, que era o atentão Amém, Jesus, vida, tudo bem, que era o atentão Amém, Jesus, vida, tudo bem, que era o atentão Amém, Jesus, vida, tudo bem, que era o atentão Amém, Jesus, vida, tudo bem, que era o atentão Amém, Jesus, vida, tudo bem, que era o atentão Amém Amém Amém